Olha, André, o que é isso? Não, não chegue perto, isso é lixo. Mas o que é lixo? Lixo é o que os humanos não querem ou não usam mais. Ah, olha, o que é isso? Isso é lixo, Janete. De onde ele veio? Ele pode ter vindo de muitos lugares, como litoral, rios e navios. Ah, de onde veio isso? Bem, vou lhe mostrar. Legal, André! Veja, Janete, essa é a praia. Aquele é um rio que se liga ao mar. Ali dentro do rio está vindo um papel de bala, que é um lixo. Mas de onde veio esse papel de bala? Algum humano jogou o papel no chão, então choveu, o rio levou para o mar. E o mar carregou até o Pacífico. Mas quem o jogou? Provavelmente uma criança de algum ônibus escolar. Olha, André, o que é isso? Isso é um papel de bala, Janete, um lixo. Mas o que é lixo? Não adianta, Janete. Você é que nem os humanos, nunca lembra das coisas mais simples.